Com alegria no coração, nós estamos irmão, mais uma vez, diante daquele que pode mudar as nossas vidas, da água para o vinho, do fracasso para a vitória, da tristeza para alegria, é Deus, quando nós nos colocamos a buscar a Deus, nós não podemos nos colocar de qualquer jeito, de qualquer maneira, quando você se coloca a buscar a Deus irmão, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe, chega diante de Deus com sinceridade, com verdade, Jesus muitas vezes falava aos religiosos, hipócritas, atores, atrizes, porquê? Porque Jesus sabia que eles não estavam falando a ver a verdade, não estavam sendo sinceros, irmão nós temos que chegar diante de Deus com sinceridade, com verdade, Deus essa é a sinceridade, estou chateado, não estou bem, mas eu venho diante de ti, te pedi me ajuda, me abençoa, Deus eu estou agora em nome de Jesus, diante do Senhor, com a certeza que o Senhor está me ouvindo, e Deus eu preciso sair dessa situação, me ajuda, fala com Ele com sinceridade, com verdade, com fé e pode ter certeza, Ele é bom, a mão dEle não está encolhida, a mão dEle está aberta e Ele quer te ajudar, e a palavra dEle diz que todo aquele que vai até o Senhor, de maneira alguma Ele lança fora, hoje Deus te ajudou a chegar aqui, hoje Deus tem para você uma nova história em nome de Jesus. Livro de Números, por favor, abra sua Bíblia, que Deus irá falar conosco em nome de Jesus. Capítulo 20, versículo 1º, preste atenção por favor, Números, 20, versículo 1º. Números, é o 4º livro da Bíblia, a Bíblia começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 20, o versículo 1º em diante, diz assim, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto no primeiro mês, no primeiro mês, o povo ficou em Cades, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada, para aí, o que que estava acontecendo? O povo de Israel, tinham saído do Egito, da escravidão, Moisés era o líder, liderava o povo, e caminhando, passando, irmão, pelo deserto, caminhando, já tinham passado pelo meio do mar vermelho, em terra seca, e seguindo viagem, e caminhando, versículo 2, e não havia água para a congregação, para, é o primeiro ponto, que eu quero que você preste atenção, estavam no deserto, caminhando, de repente chegaram, não havia água, quando não há algo, na sua vida, na minha vida, que nós precisamos, que atitude, que nós tomamos, nesta hora, quando não há, paz dentro de casa, quando não está tendo saúde, no seu corpo, quando não está tendo, dinheiro no bolso, quando não está tendo, união na família, quando não está tendo, quando não está tendo, boas palavras, que você gostaria de ouvir do marido, ou o marido gostaria de ouvir da esposa, não havia água, e nós, irmão, sempre, iremos passar, situações, na vida, todos nós, seja, pastor, não pastor, na igreja, fora da igreja, todos nós, haverá dias, irmão, que nós vamos precisar de algo, sim ou não? Ou a sua vida, todo dia, dá tudo certo, como você planejou, tudo correto, é assim? Não, não havia água, e agora? Que atitude tomar, quando não há algo? Primeiro, vamos aprender que atitude não tomar, amém? Amém? Preste atenção, não havia água, para a congregação, então, versículo 2, se reuniram, contra Moisés, e contra quem? Olha aqui para mim, quando não tem algo na sua vida, e ainda que aparentemente, parece que, tal pessoa, é culpada daquilo, não, meu pai é culpado disso, por não fazer nada por mim, meu marido é culpado, meu filho é culpado, não fique contra ninguém, é a primeira coisa, você não se colocar contra a pessoa, Amém? É a primeira coisa, não, nosso casamento não está melhor, porque culpado é você, minha vida no financeiro não está melhor, culpado é você, eu não vivo melhor, culpado é você, eles, irmão, não tinham água, e ficaram contra Moisés e Arão, como se Moisés e Arão, que tinham tirado eles lá do Egito, da escravidão, fossem os culpados, por que que eu estou dizendo para você não ficar contra? Porque a Bíblia fala, em Efésios 6, 12, que a nossa luta, não é contra a carne, e nem, e nem sangue, cuidado para você, irmão, não perder, a bênção de Deus, quando você fica contra alguém, não, esse governo, eu estou contra ele, para com isso, ao invés de você ficar contra, ore, fala para Deus, para Deus ter misericórdia, ajudar, Amém? É, porque o meu patrão, eu estou contra ele, não me valoriza, e ele está pensando o quê? E eu vou levar ele na justiça, cuidado, Deus é justo, Deus vê tudo, sabe de tudo, eles ficaram contra Moisés e Arão, quando você, irmão, está numa situação, e você precisa de algo, não fique contra ninguém, não tenha nada contra ninguém, ainda que alguém tenha algo contra você, o seu inimigo, o seu inimigo, não é parente, o seu inimigo, não é irmão, o ser humano, o seu inimigo, é o capeta, é o diabo, é o satanás, é o inferno, não ande contra ninguém, não ande contra ninguém, a Bíblia manda, está lá escrito em Hebreus, seguir a paz, com alguns, com alguns ou com todos? Todos. Da minha parte, irmão, eu não tenho nada contra ninguém, quando alguém vem, não, irmão, não vou discutir com você, já faça assim, e falo, Deus, é com o Senhor agora, não tenha nada contra ninguém, Amém? Continuando, versículo 3, e o povo, contendeu, com quem? O que é contender? Uma briga, confusão, o povo contendeu, como Moisés dizendo, quem dera, tivéssemos, perecido, quando pereceram nossos irmãos, perante o, o Senhor, e porquê, trouxeste a congregação do Senhor, a este deserto, para que morramos aqui, nós, e os nossos o quê? Aí vem a segunda coisa, quando você precisa de algo, primeiro não fique contra ninguém, segundo, não fale derrota, não fale derrota, tudo o que o inferno quer, é na hora da sua luta, da sua dificuldade, você reclamando, murmurando, dizendo, estou cansado, não aguento mais, até hoje eu sozinho, lutei pelo meu casamento, até hoje eu sozinho, fiz tudo para o meu filho, e ele não me valoriza, para de falar derrota, o inferno está gostando disso, o diabo está ficando feliz com isso, eles começaram, Moisés, seria melhor, se nós tivéssemos morrido, como nossos irmãos, que já morreram, irmão, quem estava conduzindo, aquele povo no deserto, era o próprio Deus, cuidando deles, você acha que Deus, não sabe cuidar de nós, ou não, sim ou não, sabe, sabe, irmão, Deus é todo poderoso, a Bíblia diz, que antes que a palavra, vem na nossa boca, já sabe, que nós vamos falar, aprenda, haverá dias, na sua vida, de luta, vai, mas você tem que ser aquela pessoa, irmão, equilibrada, aquela pessoa que aprende, eu não vou andar contra ninguém, a minha luta não é contra pessoas, a minha luta, ela é ex, espiritual, é contra o inferno, e segunda coisa, não vou andar falando derrota, fracasso, não fale, não fale, não, porque eu estou cansado do meu casamento, não aguento mais, e você não muda, você está sendo do mesmo jeito, e você, meu filho, é rebelde, e você não deixa a bebida, para, enquanto você ficar assim, o demônio está lá, isso mesmo, vai, reclama, isso mesmo, vai, fala derrota, isso mesmo, vai, você está cansado, isso mesmo, para, você anda falando derrota, palavras negativas, porque você anda ouvindo aquele, que é derrotado, que é negativo, você ainda não aprendeu, precisa ouvir aquele, que é positivo, que é vencedor, que é Deus, amém, então aprenda, quando eu estiver precisando de algo, não tem que ficar contra ninguém, e não tem que andar falando derrota, eles estavam falando, e aí, versículo irmão, 5, e por que nos fizesse subir do Egito, para nos trazer este lugar mal, lugar, onde não há semente, nem figos, nem vídeos, nem romãs, nem, tem água para, nem tem água para beber, ah Moisés, para que você nos trouxe para cá, esse lugar mal, não tem como plantar, não tem semente, não tem, não tem alimento, não tem fruto, não tem nada, nem água tem para beber, olha só, versículo 6, então, Moisés, e Arão, se foram, diante do, diante do povo, para aí de novo, irmão, quer vencer a luta? Uns três quer, o resto não sei, vamos lá, vou falar de novo, vou perguntar você de novo, por favor responda, quer vencer a luta? Sim ou não? agora aumentou, irmão, preste atenção, não fique contra ninguém, não fale derrota, e ainda que você está ouvindo derrota, na sua casa, no seu trabalho, aonde você convive, ainda que você está ouvindo derrota, você tem que aprender, pastor, mas como que eu não vou falar nada? Não fale, aqui não diz que Moisés, e Arão, falar com o povo, discutiram, ah, vocês estão pensando o quê? Eu também estou cansado, de vocês, não sei o quê? Não, ouviu? Tá, tá bom, pastor, mas aí o que que eu faço? Versículo 6, então Moisés e Arão, então Moisés e Arão, se foram diante do povo, a porta, da tenda da, da tenda da congregação, e se lançaram, sobre os seus rostos, para aí, o que que eles estavam fazendo, Moisés e Arão? Foram buscar Deus, deixar o povo, tá bom, nós somos culpados, tá, 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 saíram, e foram buscar Deus, irmão, aprenda, eu vou buscar Deus, eu vou me humilhar, diante de Deus, eu vou pedir misericórdia, eu vou pedir perdão, eu vou reconhecer, que eu preciso mudar, todos nós precisamos, por mais que você diga, não pastor, eu não tenho que mudar em nada, você está no céu? Não, na terra, nós ainda, temos falhas, amém? Enquanto, tivermos aqui, todos nós, todos os dias, podemos, e devemos, deixar Deus, nos fazer pessoas melhores, todos os dias, foram lá, se lançaram, com o rosto, se humilharam, buscaram a Deus, irmão, vai buscando a Deus, vai orando, falando com Deus, o que que vai acontecer? Versículo, de número 6, então, Moisés e Arão, se foram, de diante do povo, a porta da tenda, da congregação, se lançaram, sobre seu rosto, e, a glória do Senhor, lhes o que? Apareceu, irmão, quando a glória de Deus, aparece, na vida, de uma pessoa, a situação, muda, irmão, a glória de Deus, ela quer aparecer, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, amém? a glória de Deus, a glória de Deus, na sua vida, não vai te trazer, tristeza, dor, sofrimento, não, vai te trazer, solução, Moisés e Arão, ali, se humilharam, a porta, da tenda, da congregação, não fique só, na porta da igreja, vem para a igreja, aprenda, está cheio, de pessoas, hoje, dizendo, irmão, que não precisa, de igreja, não, cheio, de pastores, hoje em dia, não, você pode servir, a Deus em casa, tem que servir, a Deus em tudo, aonde eu vou, em todos os lugares, mas, eu tenho que congregar, amém? está escrito, Hebreus 10, não deixando, a vossa congregação, eles estavam lá, se humilharam, buscando a Deus, a glória de Deus, apareceu, irmão, não fique contra ninguém, não fale derrota, vai buscando a Deus, vai vir na igreja, vai orando, Deus vai te iluminar, versículo 7, e, o Senhor, falou a Moisés, o que? Dizendo, você vai buscando a Deus, vai orando, vindo na igreja, irmão, Deus vai falar com você, agora, olha aqui para mim, quando Deus falar com você, preste bem atenção, no que Ele está te falando, porque Ele sabe falar, com o mais simples, ao mais culto, ao mais capacitado, Ele sabe falar, amém? Ele sabe falar, preste atenção, naquilo que Deus anda te falando, um pequeno detalhe, uma pequena palavra, que Deus te fala, te leva para uma grande vitória, uma pequena palavra, que você despreza, você desprezou, uma grande vitória, Deus chegou, falou com Moisés, e o que que Ele falou, oito, toma a vara, e a junta, a congregação, tu, e Arão, o teu irmão, e, por favor, leia aí, falai, a rocha, para aí, não era a primeira vez, que Deus estava falando, com Moisés, outra, vez, quando eles estavam, sem água, Deus falou, Moisés, vai lá, e fere a rocha, Moisés foi, da rocha, saiu, água, agora Deus, chega e fala, pega a sua vara, reúne a congregação, vai até a rocha, e fala com ela, falar com a rocha, é, vai lá e fala, mas fala o que, versículo oito, e falai a rocha, perante os seus olhos, e ela lhe dará o que, a sua água, assim lês, tirarás a água da rocha, darás a beber, a congregação, e aos seus o que, animais, Moisés vai lá, e fala com a rocha, Deus, irmão, tem solução, para tudo, na vida, não tem, aquele caso, que Deus fica, está complicado, não, ele é todo, todo poderoso, aprenda, eu não tenho que ficar contra ninguém, eu não tenho que falar derrota, eu vou buscar a Deus, e eu vou prestar atenção, no que ele vai falar comigo, e eu vou prestar atenção, aquilo que ele falar, é o que eu preciso fazer, é o que eu preciso também, enfar, falar, amém, ele vai te dar a palavra, para você falar, não vai te dar nenhuma palavra, fora da dele, o que ele vai te falar, está aqui, ele chegou e falou, Moisés, vai lá e fala, deu a palavra, fala com a rocha, rocha, me dê água, vai lá e fala, e aí, e o Moisés, versículo 9, então Moisés, tomou a vara, de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés, e Arão, reuniram a congregação, diante do que? foi fazendo, Deus mandou, vem cá pessoal, vamos lá, diante da rocha, Deus mandou, e Moisés, disse-lhes, ouvi agora, o que gente? Rebeldes, olha aqui para mim, Deus mandou ele falar, desse jeito? Não, lembra que eu te falei? Preste atenção, em cada o que? Detalhe que Deus te dá, em cada palavra, Moisés, irmão, a Bíblia diz, que era o homem, mais manso, de toda a terra, homem, irmão, extremamente, numa comunhão, grande, de Deus, que chegou uma vez, e ele falou, Deus, deixa eu ver a tua face, Deus falou, nenhum homem pode ver, a minha face, continua vivo, o nosso corpo, não suporta, não tem estrutura, mas eu vou passar, entre a rocha, vou colocar minha mão, você vai me ver, pelas, isso está escrito, na Bíblia, isso aconteceu, mas agora, irmão, Moisés, um homem, extremamente, abençoado, Deus falou, vai lá e fala com a rocha, reúne o povo, reúne o povo, o povo foi, e chega, e aí, rebelde, que jeito que ele estava, irado, irmão, cuidado com a ira, cuidado com a ira, dentro da sua casa, no seu casamento, dirigindo o seu carro, cuidado com a ira, no seu trabalho, no seu dia a dia, nós vivemos, num mundo, irmão, onde pessoas, estão iradas, iradas, umas com as outras, umas com as outras, mas como pastor, que eu não vou ficar irado, esse meu filho, esse meu marido, esse meu patrão, lá no meu trabalho, eu sou injustiçado, é tantas coisas que acontecem, tá bom, a Bíblia chega a dizer, lá em Efésios 4, 26, irai-vos, mas não, não pequeis, fica irado, mas não peque, mas como que eu não vou pecar, se controle, amém, se controle, aprenda, irmão, Deus quer que você vença, irmão, todo dia, mas não fique contra ninguém, não fale derrota, vai buscar a Deus, e vai fazer o que Deus mandou, amém, Moisés agora, reúne o povo, diante da rocha, e aí rebeldes, versículo irmão, de número 10, e Moisés e Arão, reuniram a congregação, diante da rocha, e Moisés disse-lhe, ouvi agora rebeldes, porventura, tiraremos água, desta rocha, para vocês, olha o que ele falou, e aí seus rebeldes, porventura, nós vamos tirar água, desta rocha, para vocês, a Bíblia diz, em Tiago 1º 20, a ira do homem, não opera, justiça, não opera, pastor, eu quero Deus, me abençoando, não fique contra ninguém, não fale derrota, vai buscando a Deus, e faça exatamente, o que Deus está te mandando, amém, faça exatamente, o que Deus está te mandando, na palavra, vai fazendo, o que Deus te mandou, largar do marido, não pastor, Deus falou, que ele odeia o divórcio, então não largue, o que Deus te falou, irmão, para você ter mágoa, não, para eu perdoar, então perdoa, o que Deus te falou, para eu me esforçar, então esforce, o que Deus falou, para eu crer, então creia, amém, vai buscando a Deus, e vai fazendo, exatamente, o que ele mandou, e agora, 11, então Moisés, levantou a sua mão, e feriu a rocha, quantas vezes, olha aqui para mim, Deus tinha preparado a rocha, que não ia sair, água barrenta não, água limpa, para alimentar o povo, e Deus falou, vai lá e fala com a rocha, ele pega, e fere duas, todo irado, não fira ninguém, não machuque, não machuque, amém, não vai nessa, ele vai, e fere, duas vezes, 11, com a sua vara, e saiu muita, água, e bebeu a congregação, seus animais, mas pastor, ele feriu, saiu água, o que importa, é resolver o caso, não, o que importa, não é só resolver o caso, o que importa, é resolver o caso, com Deus, amém, tem gente, que está resolvendo o caso, sem Deus, como assim pastor, a coisa piora, e a coisa está piorando, não, quer saber, eu vou largar meu marido, e pronto, acabou, quer saber, eu vou sair, desse emprego, e pronto, acabou, quer saber, eu vou tomar essa atitude, pronto, acabou, mas você está tomando atitude, com Deus, ou sem Deus, Deus irmão, tinha falado, fala com a rocha, aí eu te pergunto, Deus sempre age, do mesmo jeito, não, ele sempre quer curar, libertar, prosperar, vou te contar, três casos, um Jesus, Jesus uma vez, pegou o cego, a Bíblia diz, tirou ele, fora da aldeia, cuspiu nos olhos dele, e falou, o que que você vê, senhor, eu vejo os homens, como árvore, tocou de novo, na segunda vez, e agora, eu vejo perfeitamente, o outro, outra vez, ele cuspiu, na terra, fez o barro, passou nos olhos dele, ele falou, vai lá no tanque de Siloé, e lava, lavou, e voltou, enxergando, o outro, cego irmão, cremava, Jesus tem misericórdia de mim, e Jesus parou, e falou, o que que você quer que eu faça, senhor, que eu veja, vai a tua fé te salvou, três casos, três cegos, em cada um, ele agiu, diferente, um ele falou, vai a tua fé te salvou, e chegou, o outro irmão, tirou fora da aldeia, cuspiu nos olhos, o outro foi lá, passou o lama, irmão, aprenda, aprenda a ficar atento, que Deus está te falando, amém, vai buscando a ele, não fique contra ninguém, não fale derrota, buscou a Deus, Deus, eu vou fazer o que o senhor falou, e vou fazer exatamente, e agora, o povo recebe água, e depois, doze, e o senhor, disse a Moisés, e Arão, porquanto, não, cresteis, em quem? Em mim, para me santificais, diante dos filhos de Israel, por isso, não, introduzireis, esta congregação, na terra, que lhes tem o que? Irmão, Moisés perdeu, Moisés, irmão, tirou o povo do Egito, grande homem de Deus, tremendamente, se você ler a história de Moisés, desde o nascimento dele, quando o irmão, ele foi morrer, Deus falou, Moisés, sobe lá no monte, e olha, aquela é a terra, que eu vou dar, e não entrou, mas porquê? Porque ele não creu, e crer em Deus, irmão, de verdade, é fazer exatamente, o que Deus mandou, isso você mostra que crê, Deus, eu creio, vou fazer o que o senhor mandou, de verdade, amém? Vou, Deus, tratar bem meu marido, minha esposa, não vou guardar mágoa, vou, Deus, falar vitória, não vou falar derrota, não vou ficar contra ninguém, vou, meu Deus, me esforçar, vou ter ânimo, vou fazer exatamente, o que o senhor mandou, vai, faça, você está mostrando que você crê, não só vai ser abençoado, nesta hora, mas mais, amém? Porque Deus não quer só te abençoar, numa hora, resolver o seu caso, só naquela hora, Ele quer, te abençoar, mais, amém? Te abençoar mais, e aí, versículo irmão 12, e o senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não creste em mim, para me santificar, diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação, na terra que lhe tenho dado, essas são as águas de Meribah, porque, os filhos de Israel, contenderam com o senhor, e se santificou, neles, irmão, aprenda, Deus permite, passarmos luta, permite, mas para quê? Para nos fazer forte, Deus não quer que eu e você, sejamos pessoas, irmão, como uma criança mimada, Deus, me dá, me dá, Deus, está bom meu filho, toma, não, Deus quer você, irmão, determinado, corajoso, valente, olhando qualquer luta, e dizendo, Deus, eu não sei que jeito, que maneira, mas eu sei que no final, a vitória é minha, em nome de Jesus, amém? Deus quer você para cima, não é que vem a luta, na sua vida, não é para te derrubar, você tem que aprender, a luta veio, e eu vou sair dela, forte, abençoado, vitorioso, porque, eu não estou contra ninguém, eu não estou, falando derrota, estou buscando a Deus, continua, como se está fazendo hoje, vai buscando a Deus, vai dando ouvidos, fazendo exatamente o que Ele mandou, Ele não mandou você reclamar, murmurar, falar derrota, Ele mandou você crer, Ele mandou você perdoar, Ele mandou você se arrepender, Ele mandou você ter ânimo, vai fazendo o que Deus falou, você mostra, você está crendo nele, amém? Vamos orar? Sim ou não? Se coloca de pé, por favor. Por favor, levante a mão assim, no alto da cabeça, coloque a mão no alto da cabeça, feche os seus olhos, seus olhos fechados, repita comigo, Senhor Deus, eu aprendi, a Tua Palavra, e agora Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, me ajuda, a praticá-la, Senhor, eu aprendi, não tenho, que ficar, contra, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa, não tenho, que andar falando, derrotas, Senhor, eu aprendi, se eu quero solução, eu quero a bênção, eu preciso, te buscar, eu te busco agora, meu Deus, e em nome de Jesus, também aprendi, que eu preciso fazer, exatamente, o que o Senhor fala, assim, estou mostrando, que eu creio, meu Deus, e agora, estou crendo, que o Senhor, está me ouvindo, e em nome de Jesus, eu invoco, poder de Deus, vem agora, desde o alto, da minha cabeça, até a planta, dos meus pés, e aonde houver mal, seja desânimo, seja doença, dor, sofrimento, vai embora, em nome de Jesus, eu não aceito, andar triste, andar inquieto, andar com medo, eu não aceito, andar doente, andar com dor, por isso eu mando, todo o mal, no meu corpo, no meu espírito, na minha alma, sai agora, fora, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado, pelo teu poder, operando agora, em nome de Jesus, põe a mão no coração, feche os olhos, deixe o pastor, orar por você, e você creia, pai querido, Deus amado, eu venho a ti, nesta hora, em nome, de Jesus, orar, por cada uma, dessas pessoas, que aqui vieram, nesta noite, eu oro, a Deus, por cada pessoa, que está acompanhando, pela internet, que irá acompanhar, pela televisão, meu Deus, pessoas, Senhor, que estão precisando, de uma paz, de uma alegria, de um alívio, que estão, ó Deus, dormindo, preocupadas, e mal dormindo, Deus, pessoas, que estão, ó Deus, andando, chateadas, se sentindo, humilhados, ó Deus, na casa, na família, no casamento, Deus, é a luta, pai, que esta pessoa, anda enfrentando, no dia a dia, ah, meu Deus, agora, estou invocando, o teu poder, vem poder de Deus, vem Espírito de Deus, em nome, de Jesus Cristo, e vai passando, de pessoa, em pessoa, de vida, em vida, e como fogo, Deus, vai queimando, e queimando, Deus, o mal, que anda na alma, que anda no corpo, que anda no Espírito, que anda, Deus, disfarçado, pai, de um problema, aparentemente, dentro de casa, normal, meu Deus, essa rotina, que o marido, mal, conversa com a esposa, a esposa, mal, conversa com o marido, Deus, é um, ficando longe, do outro, ó meu Deus, é a frieza, que chegou, no casamento, Senhor, querido, é a discussão, na família, é a desunião, é o bate-boca, é a rebeldia, do filho, é o filho, que acha, Senhor, que está certo, que é o dono da verdade, está sendo influenciado, por amizades erradas, vai queimando, vai queimando, todo o mal, nesta vida, agora, todo o mal, nesta vida, em nome de Jesus Cristo, eu venho contra você, Espírito das Trevas, porque está escrito, o Senhor falou, os sinais, seguirão os que crerem, em meu nome, expulsarão o demônio, e eu creio, eu creio nesse nome, e eu estou mandando, sai daí sofrimento, esta pessoa, que anda precisando, de alegria, dentro de casa, está em falta, de alegria, esta pessoa, que está precisando, de saúde no corpo, e ela está tendo falta, é, agora, agora, eu estou mandando, sai daí dor na coluna, sai daí, é na dedisco, e de papagaio, sai daí, eu estou mandando, enxaqueca, sinusite, dor de cabeça, vai embora, vai embora agora, vamos, esta pessoa, que passou o dia todo, com a forte dor de cabeça, o dia todo, eu estou mandando, é agora, é agora, em nome de Jesus, sai daí dor no ouvido, barulho no ouvido, zunido no ouvido, sai daí, dor no braço, no antebraço, desta pessoa, eu estou determinando, sai, resfriado, gripe, vai embora, vai embora tosse, agora, agora, não vem com essa desculpa, de mudança, de tempo, não vem, porque está escrito, o sol não vai te molestar, de dia, e nem a lua de noite, em nome de Jesus Cristo, eu estou determinando, sai daí, falta de ar, sai daí, do pulmão, dos pulmonares, do coração, dor no peito, cheado no peito, sai da queimação, no estômago, má gestão, sai, dor, dor nas pernas, mal no joelho, desta pessoa, eu estou determinando, ao câncer, eu estou determinando, as doenças incuráveis, eu estou mandando, ô depressão, ô tristeza, ô vontade de chorar, o espírito, que está levando, esta pessoa, a viver deprimida, a se sentir, desvalorizada, a se sentir, um nada, o sentimento, do inferno, eu estou te repreendendo, vai embora, depressão, vai embora, vai embora, vai embora, síndrome do pânico, sai daí, eu estou mandando, em nome de Jesus Cristo, é todo o sofrimento, nesta vida, é todo o mal, aonde quer que você esteja, tentando levar, esta pessoa, a viver sofrendo, a viver estressada, cansada, esta pessoa, que anda cansada, do casamento, da família, do dia a dia dela, ela chegou a dizer, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu estou mandando, cansaço do inferno, eu te repreendo, sai desta vida, maldição, sai desta vida, opressão, perturbação, aonde você estiver, eu sou ministro de Deus, eu estou no pleno exercício, do meu ministério, e eu mando, todo o mal, nesta vida, é para ser agora, toda a maldição, toda a maldição, Cristo nos resgatou, nos tirou, da maldição, eu mando, sai todo o mal, em nome de Jesus, levanta as suas mãos, fecha os seus olhos, Pai, obrigado, o meu Deus, porque o Senhor, nos deu poder, nos deu autoridade, nos deu o nome, de Jesus, que a tua palavra diz, está sobre todo o nome, oi, no nome de Jesus, eu digo agora, receba saúde, receba paz, receba alegria, fique curado, curada, liberto, liberta, é o Espírito, de Deus agora, te dando alívio, agradeça a Deus, oh, creia, toma posse agora, fala para Deus, eu tomo posse, de alegria, de paz, oh, Deus é Deus, de alegria, irmão, Ele não é Deus, da tristeza, não, é hora de viver alegre, é hora de viver, para cima, você tem um Criador, que te ama, você tem Deus, que te criou, e fez de você, um vencedor, você é bênção, creia, a palavra fala, se tu uma bênção, abre a boca e fala, Deus obrigado, por me fazer bênção, por me fazer vencedor, por me fazer abençoado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Ele está te abençoando agora, seja abençoado, e você diga, Senhor Deus, muito obrigado, por estar, nesta hora, me abençoando, eu tomo posse,